O IMET emitiu um alerta de onda de calor para essa semana porque a massa de ar quente que predomina na parte central do Brasil e no Distrito Federal vai intensificar mais no decorrer dos dias dessa semana porque há uma previsão de chuva lá pelo dia 10, dia 11 ou dia 12 começando as chuvas paulatinamente e daí até lá, até a sexta-feira, essa massa de ar quente vai intensificar fazer com que as temperaturas se elevem bastante, podendo chegar a temperatura em torno de 38 graus aqui no Distrito Federal Então há uma previsão de chuva para o final de semana, no início da próxima semana a gente ter chuva em todo o Distrito Federal, chuva generalizada amenizando mais essa situação do calor e da secura porque a baixa umidade do ar também vai se comportar no patamar de valores extremos mínimos de 10% e por isso não é bom para a população